Descendente direto da escravidão, o trabalho doméstico no Brasil ainda é um retrato da discriminação de raça, gênero e classe, por ser exercido majoritariamente por mulheres negras e periféricas. Nós, do MTST, conhecemos bem essa história. E se hoje as trabalhadoras domésticas possuem direitos trabalhistas e organizações sindicais, muito se deve à luta de Laudelina de Campos Melo. Laudelina nasceu em 12 de outubro de 1904 em Poços de Caldas, Minas Gerais, poucos anos após a abolição da escravatura. Desde pequena, Laudelina realizava as tarefas domésticas em sua casa, enquanto sua mãe passava o dia trabalhando para a família que havia sido proprietária de seus avós. Na adolescência, passou a frequentar organizações sociais como o Clube 13 de Maio, que realizava atividades recreativas e políticas para a população negra de Poços de Caldas. Em 1924, já na cidade de Santos, em São Paulo, Laudelina participou da criação da organização Saudades de Campinas, que também reunia a população negra local. Trabalhando como doméstica desde os 17 anos, percebeu como as questões de raça, gênero e classe afetavam sua vida e de suas companheiras de categoria. E, assim como nós, resolveu agir para mudar essa história. Sua militância ganhou conteúdo político e reivindicatório com a sua filiação ao Partido Comunista em 1936. Em julho deste mesmo ano, fundou a Associação de Trabalhadores Domésticos de Santos, com o objetivo de garantir mais direitos trabalhistas da categoria. E também oferecia serviços assistenciais, educativos e recreativos às trabalhadoras. Por sua atuação, foi perseguida pelo governo de Getúlio Vargas e as atividades da associação foram suspensas durante todo o período de governo ditatorial. Durante esse período, Laudelina também foi militante da Frente Negra Brasileira e participou do Teatro Experimental do Negro, uma iniciativa do ativista, escritor e poeta Abdias Nascimento. Nós já falamos dele por aqui. Sem se esquecer de suas companheiras de categoria, em 1961, fundou a Associação Profissional Beneficiente de Empregadas Domésticas, em Campinas, encabeçando a luta por mais direitos. Mobilizou a classe para a realização de congressos nacionais que resultaram, na década de 70, na regulamentação da profissão, no direito à carteira de trabalho assinada e no acesso à previdência social, colaborando com a criação de outras associações e sindicatos em várias cidades do país. Todas essas frentes de atuação, juntamente com os anos de trabalho, fizeram com que vó Nina, como era carinhosamente conhecida, percebesse as necessidades mais urgentes das trabalhadoras domésticas e fazia questão de oferecer às suas companheiras educação e trabalho. Pôde ver a sua luta contemplada na Constituição de 1988, que garantiu às trabalhadoras domésticas o 13º salário, repouso semanal remunerado e licença maternidade de 120 dias, também aposentadoria. Laudelina faleceu em 1991, deixando sua casa para o sindicato local. Mais de meio século depois do fim da escravidão, o Estado brasileiro finalmente concedeu às trabalhadoras domésticas os mesmos direitos dos demais trabalhadores, com a Emenda Constitucional 72, de 2013, que regulamenta o trabalho de 8 horas diárias e 44 semanais, obrigatoriedade do pagamento do seguro da previdência social e o direito ao vale-transporte. Todos esses direitos, e os que virão, são frutos da luta incansável por direitos de Laudelina. Sua memória segue e vive em cada uma de nós. MTST. A luta é pra valer.